Foi um prazer imenso estar aqui no congresso da Abimap e da Abicab, não só pela importância específica do setor na economia brasileira e as suas relações na cadeia de produção agrícola, mas também porque nós conseguimos desenvolver uma discussão sobre o lugar dos setores produtivos e do empresariado no debate político brasileiro. O que eu tentei abordar foi o sentido da nossa crise. Eu procurei destacar que não se trata de uma crise circunstancial, conjuntural, que se resolve por medidas do Supremo, pela prisão de Lula ou qualquer coisa assim, mas que se trata de uma crise muito mais estrutural, muito mais histórica. Nós estamos num impasse que reflete a dissolução do sistema de regulação política da Nova República. O que acabou foi o pacto social da Nova República, que fez com que o Brasil decidisse aumentar os gastos públicos, além do aumento do PIB ao longo de décadas. Isso produziu uma série de crises e se esgotou. E também se esgotou o nosso pacto político, o chamado presidencialismo de coalizão, que se esgotou nessa grande crise exposta pela Lava Jato. Então, o pilar social e o pilar político que sustentavam a Nova República ruíram. E é diante disso que o Brasil precisa redefinir o que ele é, redefinir a sua identidade, redefinir as suas políticas, redefinir os seus projetos. Esse é o grande impasse atual. Eu acho que os empresários, e não só eles, mas os empresários em particular, têm um papel importante nessa discussão, porque essa discussão tem a ver com como nós vamos organizar a nossa economia e, portanto, como nós vamos fazer com que o país cresça, aumente a sua produtividade e possa sustentadamente criar um estado de bem-estar social que se mantenha ao longo do tempo, que não produza crises sucessivas. Acho que o debate foi muito interessante. O Alexandre mostrou que a economia está nos dando um respiro, está dando uma chance para a política e eu procurei destacar os desafios e os problemas do cenário político.